Olá pessoal, Felipe Canabucho do Brasil, estou aqui invadindo o canal do meu parceiro para deixar mais uma dica de segurança para vocês, hoje falar especificamente sobre o manejo de cano. O que é o manejo de cano? É a gente jamais apontar uma arma para alguma coisa que a gente não queira matar ou destruir. Então, toda vez que estiver manejando uma arma, nunca aponte a boca do cano para algo que você não quer destruir ou para algo que você não quer machucar para si muito menos, beleza? Então, manda esses cuidados, no caso de uma falha mecânica ou um vacilo que você venha a fazer um disparo acidental, você não vai machucar nada, nem quebrar nada, nem matar ninguém, beleza? Um abraço, até a próxima dica, tchau! Joia, meus amigos! César com vocês aí mais uma vez? Hoje eu vou estar fazendo um novo agrupamento aí com a CBC D57, 4,5. Está aí o alvo intacto, distância de 25 metros. Hoje eu vou estar fazendo a 25 metros com o chumbo Riflefield Spike. Eu vou estar efetuando 4,5 disparos aí. Eu vou posicionar a câmera logo atrás do alvo aí, para vocês ficarem acompanhando a distância que eu estou efetuando os disparos. Beleza? Vamos lá, galera! Vou posicionar aqui, que pegue o alvo, ao mesmo tempo eu atirando ali no fundo. Beleza, galera? Vamos lá? 4,5 disparos aí, com... E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que esse chumbinho conseguiu fazer aqui? Deixa eu só posicionar aqui. Vocês dêem uma olhada aí. Praticamente um dentro do outro aqui, ó. Show de bola, né? Incrível. Chumbinho rifle spike. Eu vou... Tá dando um pause aqui. Vou levar lá na bancadinha, na mesinha, pra vocês darem uma olhada mais de perto. Beleza? Jóia, galera. Voltamos aqui. Só pra mostrar pra vocês aqui. 25 metros. Carabina B57. Chumbinho. Tá aqui, ó. O rifle field spike. É um chumbinho de 9.10 grams. 0,59 gramas. Chumbinho que a carabina gostou muito. Ela já tinha gostado do rifle point. E gostou muito desse aqui também. Tá aí, galera. Só pra mérito de comparação, eu vou pegar a... A tampinha da luneta. Olha aqui, ó. Então, pra todos os disparos. Ela é do tamanho da... Lembra-se como eu... O tamanho da minha unha aqui. Show de bola, né, galera? É incrível o que que é... Quando a carabina gosta de um chumbo aqui, ó. 25 metros. Beleza? Deixa eu só tá dando... Um spoilerzinho aí pra vocês dela. Ela tá com a lunetinha Hero. Carabina muito bonita. Bonita demais. Gatilho esportivo. Luneta Hero. Carabina. Show de bola. Beleza, galera? Tá aí, ó. Quem tiver uma B57 e 4,5 e quiser testar. Não é todas que gostam do mesmo chumbo, né? Mas não custa testar. Esse chumbo eu nunca tinha usado ele. E agora... Comprei uma lata aí pra testar. É um chumbo muito bem acabado. Tá aqui, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Como todos os chumbos da Rifle. Tá aí o resultado pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Um dentro do outro aqui a 25 metros. Beleza, galera? Um abraço aí pra todos. Quem gostou, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal aí se for novo. Aciona o sininho pra receber a notificação. E dá aquela força aí pra gente. Quero deixar um abraço aos amigos do grupo... Hashtag União no Tiro Esportivo. Um abraço ao Irmelindo. Do canal Aprendiz de Tiro Esportivo. Citou meu nome esse dia atrás. Um abraço ao meu amigo Jorge. Do canal Shots Dog. Rio Billy. Um abraço pra você aí, meu amigo. Um abraço aí pros demais aí. Pessoal do Nordeste. Que tão dando aquela força. Sempre no meu canal. Pessoal aí do Centro-Oeste. Mato Grosso. Do Sul aqui. Um abraço pra todos aí, galera. Cara, agradeço muito. Tô chegando aí a... A quase mil inscritos aí. Só tenho de agradecer a vocês aí. E fazer novos vídeos aí. Espero que gostem. E continue assistindo aí. Dando aquela força. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus.